Como é bom poder sorrir sem a máscara, estamos numa nova etapa, todo mundo sorrindo, a gente tá bem, a gente tá saudável e a gente tem que mostrar toda essa alegria, não é verdade, doutora Andressa? Exatamente, Leandro! Que coisa boa! E agora o sorriso tem que estar ainda mais impecável, saúde bocal tem que estar em dia. Aí eu vou te fazer uma pergunta, existe uma diferença entre prótese e implante? Porque tem muita gente que tem uma certa confusão com os dois e agora é a hora você que tá aí precisando fazer um ou outro, Oral Sim vai te ajudar, certo? Exatamente, Eliana! Qual é a diferença? Agora sem as máscaras, o que nós temos? O implante, ele nada mais é que um pino que nós colocamos lá dentro e ele fica quietinho, dentro da boca. E a prótese é o que a gente parafusa, tá? Pra gente ficar com o sorriso. Então o que que seria basicamente? Os implantes é esses pininhos que ficam lá dentro da boca e a prótese é o que a gente vai encaixar e parafusar. Ah, entendi! Então você não tem um ou outro, você tem os dois simultaneamente, sem um ou outro não consegue... Não vai funcionar, não é só o implante que faz o seu papel, né? É o implante com a prótese parafusada. E aí tem vários casos, né? Tem diferentes situações e por isso que a Oral Sim sempre chama você para uma avaliação. Vem conversar com essa equipe, show! Vai te mostrar todos os procedimentos, você vai entender como é que funciona, como que você vai passar por isso e olha, de uma forma tranquila. Isso a gente pode garantir para você. Com certeza, com certeza. Vamos deixar então o contato aqui da nossa unidade em Americana. A rua é Cândido Cruz, 664, aqui no centro de Americana. E também tem lá em Santa Bárbara, o endereço está aqui na tela para você. Oral Sim, referência em implantes dentários.